E aí galera do SXP Resolve, sou eu, só Diniz, aqui com vocês para a resolução de mais uma questão de biologia do Enem. Vem comigo. Ciliados nas cavidades do estômago de bovinos, a participação de micro-organismos na digestão de alimentos de ruminantes permite maior aproveitamento de nutrientes. Como os ruminantes não produzem enzimas que digerem a celulose, sua digestão é realizada por protozoários ciliados presentes em seu trato digestório. A maior vantagem para os ruminantes é assimilar, pelo menos, parte da energia contida em dietas ricas em celulose e emicelulose. Por sua vez, os ruminantes atuam como fonte indireta de alimentos e como residência para os protozoários. Então, gente, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma relação entre espécies diferentes. Então, aqui a gente tem uma relação interespecífica, que ela é harmônica. Ninguém está saindo prejudicado, mas eu ainda quero que vocês observem que é uma relação positiva, positiva positiva. Além dela ser entre espécies diferentes e ser harmônico, ou seja, ninguém é prejudicado, todo mundo sai beneficiado. Então, os ruminantes, eles vão ter aqui um maior aproveitamento de nutrientes, certo? E os protozoários vão ser uma fonte de alimento e residência, ou melhor, e os protozoários vão obter desses ruminantes uma fonte de alimento e residência. Então, é uma relação que ela é benéfica para todos os envolvidos, ok? Não só benéfica, como eu ainda digo mais, esse aproveitamento nutricional dos ruminantes só é possível mediante presença desses protozoários. Então, existe aqui uma dependência. Falei de uma relação entre espécies diferentes, harmônica, em que todo mundo é beneficiado e que tem dependência, tá? Para pelo menos uma das partes, eu estou falando de um mutualismo. Então, eu já vou direto no nosso gabarito, letra C, mutualismo. Mas vamos analisar as outras alternativas. Essa relação ecológica apresentada é um exemplo de canibalismo. Não pode ser canibalismo. Duas razões de cara. Canibalismo é uma relação intraespecífica, ou seja, entre organismos de espécies diferentes, ou desculpa, entre organismos de espécies iguais, e aqui nós temos espécies diferentes. E, além disso, canibalismo é uma relação desarmônica, tá? Ela é prejudicial a algum dos indivíduos participantes, não é o caso. Inclinismo. Veja só. Inclinismo é uma relação interespecífica, sim. É uma relação harmônica, sim. Mas a gente diz que o inquilinismo é uma relação que é positiva para um, é benéfica para um, e ela é neutra, é indiferente para o outro, é zero para o outro. Não é o caso aqui. Aqui, todo mundo é beneficiado. A relação não é indiferente para nenhum dos organismos participantes, tá? Parasitismo. Embora seja uma relação interespecífica, é uma relação desarmônica. Nesse caso, no parasitismo, a gente tem um hospedeiro e a gente tem um parasita, e o parasita acaba obtendo recursos do hospedeiro e causando prejuízos a ele. Não é o que se verifica nessa questão, tá? Então, também não. Nada de canibalismo, nada de inquilinismo, nada de parasitismo. Então, predatismo é uma relação interespecífica? É, mas é desarmônica, tá? Assim como o parasitismo, a gente está falando aqui em ambos de relações desarmônicas. No predatismo, um organismo mata o outro para se alimentar dele. A gente não está vendo nada nem parecido com isso aqui nessa questão, ok? Então, o nosso gabarito, de fato, é o item C. A gente finaliza aqui mais um EXP Resolve. Aguardo vocês numa próxima. Enquanto isso, assina o nosso canal aí, curte, compartilha e comenta. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.